Eu sou a força da mata que a lua clareia A força da lua que a estrela rodeia Eu sou da floresta, a virgem daqui A flora antiga e última, largos animais Das águas barrentas, da beira do cais Das terras caídas, sou filho daqui Caboclo que lida na roça, que tira o sustento Que cria o plantio e colhe o alimento Que escama as estrelas e sai pra pescar Depois de um dia de linda, quando a tarde vinda Agradeço a Deus pela minha vida Quando me ajo, vou me sustentar E quando a noite chega, os versos da vida O cheiro da cabocla, companheira querida Pedindo a viola, começo a cantar Eu sou a força da mata que a lua clareia A força da lua que a estrela rodeia Eu sou da floresta, sou filho daqui Eu sou a força da lua que a estrela rodeia Eu sou a força da mata que a lua clareia A força da lua que a estrela rodeia Eu sou da floresta, sou filho daqui A flora antiga e última, largos animais Das águas barrentas, da beira do cais Das terras caídas, sou filho daqui Eu sou a força da lua que a estrela rodeia Eu sou a força da lua que a estrela rodeia Eu sou a força da lua que a estrela rodeia Eu sou a força da lua que a estrela rodeia Eu sou a força da lua que a estrela rodeia Eu sou a força da lua que a estrela rodeia